Olá, está começando mais um Bahia Motor no sexto ano consecutivo aqui na telinha da TVE. Estamos sempre trazendo as novidades do mundo automotivo para você não ficar desatualizado, né? E olha só o que preparamos para essa semana. O novo tracker reforça as disputas no segmento de SUV. Diretor de comunicação da GM do Brasil fala da liderança da montadora. Em retrospectiva, o sucesso da 24ª edição do Rally do Batom e também o tradicional Salão de Detroit com show de picapes. Isso e muito mais você confere agora no Bahia Motor. Um ícone da indústria automobilística, o Fusca, está fazendo aniversário. Os amantes do carro não esquecem sua importância e o Bahia Motor menos ainda. O design dele é inconfundível. As cores, uma mais bonita que a outra. Quem tem, não vende. E quem não tem, sem dúvidas alguma, admira quando a vista um. É claro que eu estou falando do Fusca. Ou melhor, do ícone mundial que marcou época e várias gerações, tornando-se um dos carros mais importantes da história do automobilismo. Elegância, charme e facinho ele tem de sobra, seja de qual ano, modelo ou cor. No dia 20 de janeiro é comemorado o Dia Nacional do Fusca. Para entender mais a história desse simpático carro no Brasil, nós vamos fazer uma viagem ao passado e relembrar como foi a trajetória dele. O Fusquinha, carinhosamente chamado pelos brasileiros, chegou no território nacional com o intuito de ser um carro popular e começou a ser vendido em 1950. O carro vinha desmontado pela Alemanha e não era montado pela Volkswagen, que ainda não havia se instalado no Brasil. A empresa responsável pela montagem era a Brás Motor. No ano de 1953, o Fusca deixou de ser montado pela Brás Motor e a Volkswagen assumiu a montagem do carro no Brasil, com peças vindas da Alemanha. No dia 3 de janeiro de 1959, foi iniciada a produção do Volkswagen Fusca no Brasil, sendo fabricado com peças nacionais. No ano de 1986, a Volkswagen parou de fabricar o Fusca, alegando que era um modelo muito obsoleto, apesar de ser o segundo carro mais vendido daquela época, atrás apenas do Chevrolet Monza. Em 1993, a empresa voltou a fabricar o modelo. O carro vendeu bem, mas longe da meta esperada pela Volkswagen. Em 1996, a empresa deixou de produzir novamente o carro, com uma série especial denominada Série Ouro. A partir daí, ele só seria produzido no México. Nesse período, foram produzidos no Brasil cerca de 42 mil exemplares. O Bahia Motor já entrevistou diversos proprietários de Fusca, entre eles, Jorge Sirne, colecionador de carros antigos que tem na sua garagem uma relíquia, um Fusca 1949, o mais antigo do Brasil. Fizemos também uma série sobre os 20 anos que já não se fabrica mais esse histórico veículo, e conversamos com os integrantes do clube do Fusca. Conhecemos até um táxi caracterizado. Fomos conferir o processo de restauração e estilização de um Fusca 1976. Testamos o modelo mais atual, sem falar que ele faz parte da categoria Speed, no Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. Essa é a homenagem do Bahia Motor para o Fusca, o único carro que, quando você olha para ele, ele está sorrindo para você. O novo tracker chegou para ajudar a consolidar a liderança da Chevrolet no mercado brasileiro. O diretor de marketing fala para o Bahia Motor sobre as novidades do carro. Confira. A Chevrolet escolheu o frio de Detroit, a sua casa nos Estados Unidos, para apresentar aos jornalistas brasileiros o novo tracker. O primeiro SUV urbano equipado com motor 1.4 turbo flex de 153 cavalos de potência. O novo modelo vem com uma nova calibragem da suspensão exclusiva para o mercado brasileiro, além de direção elétrica progressiva. O programa Bahia Motor conversou com o diretor de marketing do produto, Juan Roios, que se mostrou empolgado com as novidades tecnológicas do novo modelo da Chevrolet, que vem com mudanças visuais bem fortes, um bom nível de acabamento e muitas outras novidades. Nós estamos lançando o novo tracker e temos um motor completamente novo, que é um 1.4 turbo com 53 cavalos, que atingem com 25.4 de torque a 2.000 revoluciones, a 1.500 revoluciones ou 90% da força. É um motor completamente novo com muito boa potência, que também consegue um muito bom consumo de gasolina. O consumo de gasolina em estrada é de 11.7 e em cidade é de 10.6. Muito bom para esse motor. É uma combinação de performance muito bom para o nosso cliente. Esse cliente também busca muito tecnologia. E em tecnologia temos alerta de segurança, alerta de câmbio de faixa, temos também sensores traseiros, um sensor traseiro que avisa quando há aproximação de um carro na parte de trás, temos câmara de rede, temos uns projectores de LED deanteros com luz diurna, o qual é muito bom para o carro. Também temos como novedade, uma novedade que já é uma diferença frente ao mercado, que é OnStar. Temos um pacote exclusivo que tem todo, incluso tem diagnóstico a bordo. Têm todas as ventas que tem o OnStar, de nosso resto do produto, mas com algo adicional. O cliente pode saber o que está acontecendo com o carro, de forma automática na aplicação do celular. É a dizer, o celular está conectado com o carro. Conectividade também temos MyLink, em que você tem uma tela de 7 polegadas, e dentro do veículo também você pode pedir com OnStar direcionamento em ruta, e enviam diretamente ao seu veículo, o qual é muito bom. E também na parte exterior, ganhamos umas rodas de 18 polegadas, que é muito bom para o cliente brasileiro. O design é completamente diferente, o carro ganhou um para-choque de antero, uma cara muito mais robusta, umas linhas muito mais robustas. O DNA do Chevrolet se vê no carro, todos os lançamentos que fizemos no ano passado, também acrescentaram no Tracker, com um diseño totalmente novo. O para-choque é trasero também, as linhas de carro, se vê um carro mais robusto, e com os projetores de LED delanteros e as luces de LED traseras, também o carro se vê muito bom em diseño novo. Pioneira no segmento dos utilitários, a Chevrolet traz o novo SUV Tracker, em duas versões, e os diversos itens de segurança, também foram destacados, pelo diretor de produtos da montadora. O principal objetivo da Chevrolet, com o lançamento do novo Tracker, é dobrar as vendas do modelo, e começar a incomodar a concorrência, mostrando a força do modelo e da marca. Nós queremos dobrar nosso volumen de vendas, nós estamos com... 2017 é o ano das SUVs para Chevrolet, e nós queremos aumentar nossas vendas. Então, queremos dobrar o volumen, e atingir um mercado de SUVs que vem crescendo, hoje é um 11% do mercado, e nós queremos dobrar as vendas, e atingir mais de 20 mil veículos. No salão de Detroit, nos Estados Unidos, Selma Moraes fez uma entrevista exclusiva com Nelson Silveira, diretor de comunicação da GM do Brasil. Acompanhe. A Chevrolet começou o ano de 2017, comemorando a liderança absoluta do mercado brasileiro, registrando um crescimento de 11,9% de participação, com 345,9 mil unidades comercializadas no ano passado. E para coroar todo esse sucesso, a montadora acaba de fazer o lançamento do novo Tracker, nos Estados Unidos, durante o salão de Detroit, exatamente onde o modelo Bolt, o carro 100% elétrico da Chevrolet, ganhou o título de carro do salão. O diretor de comunicação da GM no Brasil, Nelson Silveira, destacou o Bolt como um carro revolucionário. O Bolt é o carro 100% elétrico da Chevrolet, nós estamos lançando nesse momento o carro no mercado americano, e a gente teve a felicidade hoje de receber o prêmio de carro do ano nos Estados Unidos. Isso é muito importante, claro, porque esse é um veículo bastante revolucionário, ele tem uma autonomia de quase 400 quilômetros, e é o primeiro carro elétrico a ter uma autonomia tão grande desse jeito, e é o carro elétrico mais barato do mundo. Então, começamos o salão com o pé direito. Lembrando os dois anos da liderança da Chevrolet no mercado brasileiro, Nelson Silveira falou como vê esse importante momento e sobre a chegada do novo Tracker para o Brasil. O novo Tracker chega realmente completamente renovado, com o novo motor 1.4 turbo, direção elétrica progressiva, novo design exterior e interior, a conectividade total Chevrolet com All Star e o MyLink de segunda geração, nova suspensão, tunada para as estradas e ruas do Brasil, enfim, um carro totalmente renovado, e o mais interessante, tudo isso pelo mesmo preço que a gente já vendia o Tracker no Brasil, então não teve aumento de preço. Como o Tracker hoje, com essas modificações que ele teve, ele não é mais competitivo, ele é superior à concorrência, com isso nós estamos esperando dobrar as vendas do produto no Brasil, chegando a algo em torno de 1.000 a 1.200 carros por mês. O ótimo momento que vive a marca, também é reflexo do alto investimento, que vem sendo feito desde 2014, com a renovação de todo o portfólio da marca, culminando também com a liderança do Onix. É uma alegria enorme, esse reconhecimento que a nossa marca Chevrolet recebe do consumidor brasileiro. Isso é o resultado de tudo que a gente tem feito para atender o que o consumidor queria, conectividade, economia de combustível, design inovador, enfim, todas essas características que o consumidor pede e que a Chevrolet entregou através do maior plano de investimentos da história da nossa marca no Brasil, 13 bilhões de reais que nós estamos investindo entre 2014 e 2019. Então, é uma grande felicidade receber do consumidor esse reconhecimento pelo que a marca está entregando e também pelo Onix, pelo segundo ano consecutivo, ser o carro mais vendido do Brasil. O Onix já era um carro de tremendo sucesso, já liderava o mercado e com as mudanças que a gente fez, nós aumentamos as vendas. Agora, em dezembro passado, nós tivemos o recorde histórico de vendas do Onix no mercado brasileiro, com mais de 18 mil unidades vendidas num único mês. Mesmo com o Onix sendo o grande destaque da marca, já que emplacou 153 mil unidades ao longo de 2016, um recorde histórico para o modelo, o diretor de comunicação falou também sobre os outros carros da montadora, especialmente da liderança da S10. Nós triplicamos o market share do modelo Cruze com o novo modelo, com a chegada do modelo novo, com o motor turbo e todas as novidades que a gente trouxe para o mercado, a gente triplicou o market share do modelo. Então, estamos muito felizes com a performance que o Cruze está tendo. A S10 continua muito bem, tivemos várias novidades, lançamos a nova S10 no ano passado, a nova Trailblazer também. O produto tem vendido muito bem, tem tido uma performance muito boa de vendas e é, sem dúvida nenhuma, a melhor picape hoje do mercado brasileiro. Esse ano, eu poderia dizer que é o ano do utilitário esportivo da Chevrolet. A Chevrolet criou o segmento de utilitário esportivo em 1935, com o lançamento aqui nos Estados Unidos da Chevrolet Suburban, que depois deu origem, anos depois, a Veraneio, que todos conhecem no Brasil, a Grand Blazer, Blazer e, mais recentemente, a Trailblazer. Então, nós já renovamos a Trailblazer, lançamos recentemente a Trailblazer completamente renovada, agora estamos lançando o novo Tracker e vem mais novidade por aí. Fiquem ligados. Fundada em 1911, em Detroit, a Chevrolet é uma das maiores marcas de veículos do mundo, com negócios em mais de 115 países e vendas anuais de mais de 4 milhões de veículos. Em 2016, a Chevrolet vendeu no Brasil mais de 345 mil veículos, assegurando a liderança do mercado. E como manter essa liderança? Nelson Silveira responde. Em primeiro lugar, atender à expectativa do consumidor. O consumidor está no centro da nossa atenção, é o nosso foco principal. Nós precisamos entregar aquilo que o consumidor quer. E o consumidor quer conectividade, ele quer trazer o seu celular para dentro do carro e o carro para dentro do seu celular. É o que a gente oferece com a conectividade total Chevrolet. O consumidor quer a economia de combustível, que nós oferecemos hoje todos os produtos da linha Chevrolet, com selo verde e entre os carros mais econômicos do Brasil. O consumidor quer designer, ele quer ter um carro bonito. E toda a linha Chevrolet foi renovada, pensando nisso também. Além disso, nós temos a melhor rede de concessionárias do Brasil. A rede Chevrolet, que está presente em todo o país, de norte a sul, é a rede com padrões altíssimos de qualidade e efetivamente a melhor rede de concessionários do país. Então isso é fundamental nessa estratégia e nos permite estar sempre próximos do consumidor e não só entregando os melhores produtos, mas entregando também os melhores serviços através da nossa rede. Aqui está menos 15 graus, lá fora, mas aqui dentro no estande da Chevrolet está muito quente. No tradicional e charmoso Salão de Detroit, nos Estados Unidos, destaque para as picapes, carros conceitos e os esportivos. Um show de máquinas! A convite da Chevrolet, o programa Bahia Motor visitou o Salão do Automóvel de Detroit, um dos mais charmosos e respeitados do mundo. Tradicional por ser realizado em pleno inverno americano, com suas baixíssimas temperaturas, o Salão de Detroit é marcado pela presença de um grande número de jornalistas, cerca de 5 mil, o que mostra a dimensão do evento automobilístico. Para o Salão de Detroit desse ano, as montadoras não tiveram tantas nem surpreendentes novidades, mas se preocuparam bastante com os carros elétricos e conceitos e, como não poderia deixar de ser, com a grande paixão dos americanos, as picapes. A primeira coletiva de imprensa foi exatamente a da Chevrolet, numa gelada manhã de janeiro, mas a montadora tratou de aquecer o ambiente, lançando para o mercado americano o SUV Travessor. Mas a Chevrolet também tinha muito o que comemorar, com o prêmio recebido pelo Bolt, seu carro 100% elétrico, que foi eleito o carro do Salão de Detroit. Outra grande novidade do stand da Chevrolet foi o SUV Equinox, quase confirmado pela imprensa, como a grande atração da montadora para o mercado brasileiro ainda este ano. Os dirigentes da montadora, claro, desconversam. Uma volta pelos luxuosos corredores do Salão é um convite para mergulhar na preferência nacional dos americanos, as picapes. Tem para todos os gostos e de todos os tamanhos. Começando no stand da Ford, o lançamento da nova F-150, a líder do mercado norte-americano há 40 anos. A montadora aproveitou e confirmou a volta da Ranger para a América do Norte e mostrou o novo Exports. Em meio a muitas outras coletivas, mais picapes tradicionais e especiais para serem usadas nas estradas nevadas dos Estados Unidos. Um verdadeiro show de carros. Esportivos, compactos, elegantes, bonitos, feios, mas, na realidade, tinha modelos para todos os gostos. O difícil era escolher um e sair dirigindo pelas geladas e nevadas ruas de Detroit. A 24ª edição do Rali do Batom é a matéria da nossa retrospectiva final de hoje. Um evento de grande sucesso que marcou o automobilismo baiano. O clima do Rali do Batom começa a esquentar durante a adesivagem dos carros no estacionamento do Shopping Bela Vista. A ideia é deixar o carro o mais chamativo possível para se destacar pelas ruas de Salvador. depois dessa tarefa, um pulinho no espaço preparado pelos organizadores em pleno chovem para ouvir as dicas do diretor da prova com detalhes sobre as trilhas, tipos de piso, dificuldades e velocidade média a ser utilizada na prova. As orientações foram passadas pelo diretor da prova, Rogério Almeida, eleito o melhor navegador do Brasil e que dirigiu o Rali do Batom pelo quarto ano consecutivo. Para as duplas, sobravam expectativas, apreensões e uma dose extra de adrenalina à espera da grande aventura do Rali mais charmoso do Brasil. Há quem diga que chegava o Réveillon, mas não, chegava o Rali do Batom. Toda essa espera terminou e finalmente a 24ª edição do Rali mais charmoso da Bahia aconteceu. O local escolhido para a largada foi o belíssimo Jardim dos Namorados na orla da capital baiana. As ralizeiras foram recebidas com o calor do sol e a brisa do mar. O céu limpo de Salvador anunciava o dia maravilhoso que estava por vir. Após o grid alinhado, é a hora da largada oficial, o momento mais esperado pelos competidores. Já foi dada a largada para o Rali do Batom em 2016. O Bahia Motor vai cobrir tudo. A prova começou com as duplas das categorias graduados de Turismo 4x4, composta por duplas mais experientes e em seguida partiram para as categorias Expedition, Batom 4x4, Batom 4x2, Convidados e Turismo Light 4x2. Um dos pontos de destaque do Rali do Batom é a ação social dos competidores que fazem a doação de 40 quilos de alimentos para atender crianças e idosos carentes. Esse ano, o evento arrecadou 5 toneladas de alimentos e depois que terminou o Rali do Batom, começou a festa das crianças da creche Bel Machado na Boca do Rio e a festa continuou no abrigo Irmã Maria Luíza na Ribeira. De lá, a alegria das doações foi desembarcar no Centro Pousada da Fraternidade Paz e Amor. Também foram atendidas as crianças e famílias carentes da comunidade do Nordeste de Amaralina. Após a largada no Jardim dos Namorados, as raliseiras, navegadoras e zequinhas enfrentaram cerca de 120 quilômetros pelas trilhas da região metropolitana. Rodômetro zerado, é hora de se aventurar no rali mais charmoso da Bahia. O roteiro, quase todo inédito, reuniu belas paisagens, percursos desafiadores, buracos, lama, poeira e água. Os quilômetros finais da trilha eram vencidos por duplas ávidas para o encontro com a tradicional festa promovida no Cato Saba Resort Hotel. Depois de percorrerem cerca de 120 quilômetros, as raliseiras foram recebidas com uma deliciosa feijoada típica do hotel, acompanhada de saborosas sobremesas. O evento contou com a presença de várias autoridades, como o presidente da Confederação Brasileira de Automobilismo, Cleiton Pinteiros, a representante da ONU Mulher, Nadine Gassman, que foi homenageada durante a festa e a secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Olivia Santana. Quem também participou da festa foi o prefeito de São Francisco do Conde, Evandro Almeida, que estava acompanhado do vice e de vários secretários. Além da entrega dos troféus, também foram escolhidos o garoto e a garota batom e o carro mais enfeitado. O Rally do Batom é organizado pelo Automóvel Clube da Mulher, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e Confederação Brasileira de Automobilismo e tem o patrocínio da distribuidora de combustíveis Petro Bahia, do governo do Estado através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte e o Faz Atleta. A competição conta ainda com o apoio do Cato Saba Resort Hotel, da Chevrolet, Shopping Bela Vista e Prefeitura de Salvador. É isso aí, por hoje é só mais um Bahia Motor chegando ao fim. Na próxima semana você vai dar um mergulho na história do automobilismo mundial visitando o Museu da Chevrolet em Detroit. Lindos e históricos carros. E não esqueça, às três e meia da tarde, tá bom? E eu tô aqui, como sempre, te esperando. Tchauzinho! Transcrição e Legendas Pedro Negri